Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar o uso dos verbos modais. Let's get started! Os verbos modais são verbos auxiliares que expressam necessidade ou possibilidade. Os verbos modais em inglês incluem must, shall, will, should, would, can, could, may, and might. Repita as frases em inglês. Eles se ajoelharam na frente da criança que um dia governaria seu país. They knelt in front of the child who would one day rule their country. Quantas pessoas podem entrar em uma cabine telefônica? How many people can get into a telephone booth? Eu não faria isso se eu não tivesse que fazê-lo. I would not do this if I did not have to. Se você parasse de falar, eu conseguiria trabalhar. If you stopped talking, I could get some work done. Preciso obter um visto para a Malásia? Do I need a visa for Malaysia? É melhor você começar a agradecer. You had better start saying thank you. Que tal caminharmos? Let's go for a walk, shall we? Você não precisa trabalhar aos domingos. You don't need to work on Sundays. Ela realmente deve melhorar seu comportamento. She really ought to man her ways. Ela sabe falar seis idiomas. She can speak six languages. A vida costumava ser mais interessante quando eu era criança. Life used to be more interesting when I was a child. A vovó costumava sempre nos trazer bons presentes. Grandma would always bring us nine gifts. And that's it for today. Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e no nosso podcast Melhores Seu Inglês. Thanks for watching. Practice every day. And until next time.